O modelismo é José Custódio Cardoso Brito e tenho uma paixão pelo modelismo. Comecei por modelismo naval e depois passei para o modelismo de coches pelo facto destes modelos serem mais reduzidos, portanto mais fáceis de arrumar, transportar, etc. Inicialmente eu comecei por adquirir um kit de uma carruagem Wells Fargo, que eram aquelas que usavam no oeste americano para fazer o transporte de correio, passageiros e encomendas também. Mas eu quis fazer algo mais sofisticado, mais pormenorizado, sempre tive a paixão do pormenor, que é o corramento que dá interesse às peças. Então eu fui ao Museu Nacional das Cochas, onde andei à procura de um modelo que fosse mais fácil de construir. E com base nisso eu construí o primeiro coche, que foi o coche Dona Maria Francisca de Savoy. Este coche que está aqui, aparentemente foi aquele que me pareceu mais fácil de fazer. Depois de fazer este modelo, comecei a tomar um gosto por este tipo de construções, com a ajuda de ter o privilégio de ter acesso ao museu, por forma a tirar medidas, fotografias de pormenor, para reposir estes modelos à escala 1.10. A escala à qual eles estão todos construídos. Os materiais empregues na construção destes coches, eu procuro sempre utilizar um material mais próximo do original, como seja, tecidos, veluda, seda, madeiras, ferro, aço, etc., que são os componentes que entram na construção destes coches. É um material que nem sempre é fácil de encontrar, mas com algum sacrifício, perseverança e com consistência, consegue-se arranjar. Tudo é possível resolver. As peças que o tenho construídas são de várias procedências, nomeadamente estes coches que são de origem francesa, que é a maior parte dos coches que se encontram no nosso museu, são de origem francesa, apesar de haver alguns também de origem inglesa, italiana, austríaca, espanhola e italiana também. A maior parte destes coches que eu tenho aqui são peças que são de origem francesa. No entanto, tenho também alguns, como o Landot. O Landot é um veículo recente, mais recente, tanto do século XX, que tiveram origem na Alemanha. Tenho o exemplo do Landot do Rei de Cívio, que foi o Landot, no qual foi assassinado o Rei Dom Carlos. É uma peça em que tudo é reproduzido fielmente, assim como o original. Todos os penores, todos os detalhes que têm o original, o meu modelo, estão reproduzidos fielmente. Tudo funciona como o candeejo, a capota, é movível, o travão, etc. Esta peça levou-me cerca de um ano e meio a construir. Esse é um fator que as pessoas muitas vezes me apoiem e fico admirada do tempo que leva a fazer estas peças. Ora bem, isto é uma peça que, antes de ser construída, é preciso fazer um aturado, investigação da mesma, o que é que está ligado a ela, o material, o ano, etc. Depois reproduzir todos aqueles penores, pelo que eu tenho que ir ao museu, cerca de nove, dez vezes, tirar medidas, fotografias, fazer sketches, porque há partes que a gente não vê, não se consegue fazer uma ideia de como elas funcionam, no caso, por exemplo, das articulações das capotas, que são movíveis. A gente não vê como é que são aquelas ferragens, aquelas articulações, tudo aquilo funciona. E aquilo não é fácil. É um trabalho que é preciso investigar muito, fazer muitas suposições, sketches e desenhos, para depois reproduzir aquilo e estar a funcionar exatamente como no original. Esse é um fator muito importante. Todos eles, que é o meu preferido, devo dizer, que pelo trabalho que me deu, pela dificuldade que eu tive, foi o costo de Filipe. É um costo arcaico, rústico, é um costo do século XVI, de 1590, por aí assim. Pela história que tem, ele veio a andar de espelha para Portugal, por estrada. Foi preciso deitar casas abaixo, arranjar estradas para ele passar. Demorou cerca de um mês a fazer a viagem entre Maderí e Lisboa. Transportou o rei Filipe II até Portugal. Depois o Filipe II regressou a Maderí de barco e este coche por cá ficou. Foi ficando e hoje é a peça única no mundo. É a peça de catálogo número 1 do Museu Nacional dos Coches. Música 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 Música